bom dia pessoal tudo bem com vocês graças a deus estamos bem só fazer um vídeo aqui ó coisas simples mas pra você ver a fatura que tem na roça minha esposa plantou esses pede tomatinho aqui ó e olha como que já tá começou a produzir olha pra vocês verem olha aí vocês gostam aqueles tomatinho aqui ó olha lá começou a produzir não sei se a tomate ou cereja foi o azedinho pessoal fala olha isso aqui olha que bela do abóbora olha a outra aqui ó desaparece do nada outra abóbora coisa simples mas e traz fartura né as fartura o falou pessoal um grande abraço para vocês aí eu sei que não é inscrito no canal escreve no canal deixa o like nos ajude aí do apoio o ativo sininho receber mais vídeo beleza Deus em Cristo os abençoe com Deus